A gente está aqui no segundo dia do Festival de Chocolate hoje, quer saber o que está vendendo essa barraca, quanto tempo vocês estão aqui? Então, a gente está desde o primeiro ano do festival, a gente já está, só ficamos um ano fora, e está vendendo o terço de chocolate, tem chocolate, e a expectativa, você quer saber também para esse ano? Então, esse é o melhor ano, que foi o primeiro dia, foi ontem, foi o melhor ano que vendeu até agora, depois de ter ficado um ano parado, a gente ficou bem feliz, porque a gente estava com medo de entrar, inclusive pelo fato de ter ficado um ano fora, né? E o pessoal lembra da barraca de vocês de outros anos, vem procurar, acontece bastante isso ou não? Lembra, lembra, o pessoal até comenta que sentiu a falta no último ano, e o pessoal vem, fidelidade mesmo, sabe, que a gente é muito bom. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.